Em One Punch Man, existem milhares de monstros e heróis, e cada um deles tem um poder totalmente diferente dos outros. Alguns deles chegam a ter poderes ilimitados, já outro pode dar uma quantidade absurda de poder para outras pessoas. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 personagens mais poderosos de One Punch Man. Então fica até o final do vídeo, que você vai se surpreender com esses personagens. Galera, a qualquer momento em One Punch Man, pode surgir um ser extremamente poderoso, e foi isso que aconteceu várias vezes. Seres que seriam capazes de destruir todos os heróis da classe S juntos ao mesmo tempo. E galera, eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque é assim que eu sei que vocês estão gostando do vídeo, e isso ainda me ajuda bastante. E também se você não quiser perder nenhum vídeo do canal, se inscreva e ative o sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber. E esse vídeo vai ter alguns spoilers do mangá. Mas então, vamos para os mais fortes. Em décimo lugar, temos o Black Sperm como Platino Sperm. O Black Sperm é um monstro de ameaça dragão. Ou seja, ele é uma ameaça para várias cidades ao mesmo tempo. No caso dele, ele pode até mesmo ser uma ameaça para vários países. Toda vez que o Black Sperm sofre um ataque fatal que tiraria sua vida, em vez de morrer, ele se multiplica em dois. E ele continua se multiplicando enquanto ele tiver células suficientes para se dividir. Mas vamos lá. Um corpo possui em média 70 trilhões de células. Então ele pode se multiplicar muitas vezes. Uma coisa é que quanto mais ele se divide, mais fraco vão ficando seus clones. Mas mesmo assim, o seu poder é tão grande que até mesmo seus clones são poderosos. Apenas alguns clones com uma pequena quantidade de células já foram capazes de vencer o Atomic Samurai, o quarto maior herói da classe S. Além de derrotar o Amai Mask, o herói número 1 da classe A, e também o Genos, que também é um herói classe S. Mas quando ele junta todas as suas células de volta para o seu corpo, que ele mostra o seu verdadeiro poder. Juntando 43 trilhões de células, ele muda para a forma Golden Sperm, que já é bem poderoso. Mas agora juntando quase 54 trilhões, ele muda para a sua forma mais poderosa, a Platinum Sperm. Nessa forma ele tem uma incrível força física e uma velocidade impressionante, sendo mais forte e mais rápido que quase todos os heróis da classe S. Além disso, o Platinum Sperm também pode checar o tentáculo da sua cabeça para atacar os seus oponentes, atacando como se fosse um chicote. E agora em nono lugar, temos a Tatsumaki. A Tatsumaki é uma humana com poderes psíquicos extremamente poderosos. Ela é a heroína classe S de Rank 2. As suas habilidades são tão grandes que muitas pessoas acreditam que não existe nenhum ser que possa derrotá-la. E o mundo trata ela como a arma definitiva da associação de heróis. De todas as suas habilidades psíquicas, a sua mais poderosa é a sua telecinese. Só com o poder da sua mente, ela pode levantar uma cidade inteira. Na sua luta contra o polvo de sem olhos, um monstro enorme de nível demônio com o tamanho de um arranha-céu, se não for maior. Ela, sem esforço nenhum, mandou o monstro para o ar e esmagou ele em uma bola. O seu poder também é mostrado durante a luta contra a fusão do Orochi com o Psykos. Um monstro extremamente poderoso, que é resultado da fusão de dois monstros nível dragão. Nessa luta, ela foi capaz de sobrecarregar a fusão, torcendo eles completamente. Assim como se torce um pano sujo de chão. E fazendo isso, ela acabou torcendo a cidade inteira junto. Essas foram só algumas vezes que ela mostrou seu poder. Não é à toa que chamam ela de Tornado do Terror. E agora, em oitavo lugar, temos o Garou. O Garou, desde pequeno, era fascinado pelos monstros. Ele não achava justo os monstros sempre perderem para os heróis. Por este motivo, ele sofria muito bullying na escola, sempre apanhando dos seus colegas. Então, decidido a ficar mais forte, o Garou foi para o Dojo do Bang treinar artes marciais. E ele rapidamente se tornou o melhor aluno do Dojo do Bang. Depois de achar que não tinha mais nada o que aprender, o Garou desafiou todos os alunos do Dojo. E acabou espancando todos eles. Depois que o Bang descobriu isso, ele deu uma surra no Garou e o expulsou do Dojo. Assim então, o Garou começou a procurar uma forma de ganhar mais poder. E continuou treinando e desafiando heróis poderosos. Depois de ser levado ao limite pelo Genos, pelo Bang e pelo Bomb, a evolução do Garou começa a disparar. Com ele ficando mais forte a cada luta. Mais tarde ainda, o Garou aumenta muito o seu poder. E as suas roupas começam a se fundir com o seu corpo. Fazendo com que ele se transforme lentamente, até que apenas o seu rosto permaneça normal. Neste momento, ele foi reconhecido como sendo um meio monstro. E o seu limitador se quebrou. Como resultado da quebra do limitador, o Garou não possui mais um limite de poder. Ele pode ir se fortalecendo infinitamente. Podendo ficar com um poder ilimitado. Bom, na webcomic de One Punch Man, que é a história que o mangá se inspira. O Garou já está em um nível muito mais absurdo. Mas como estou considerando só o mangá, eu vou deixar ele nessa posição. E agora em sétimo lugar, temos a Água do Oceano Maligna. A Água Maligna é um monstro de ameaça dragão. Ele foi criado por acidente pela Associação de Monstros. E como eles não conseguiam o controlar, já que ele matava qualquer um que estivesse na sua frente. Eles o selaram dentro de um cofre. Mas um tempo depois, um monstro o libertou. A Água Maligna é exatamente o que o seu nome indica. Uma massa de água com um par de óleos flutuando no seu corpo. Um dos seus poderes é que ele pode mudar livremente a sua forma. O que significa que ele não tem uma forma verdadeira. Além de poder mudar a sua forma do jeito que quiser. Ele ainda pode assimilar qualquer líquido com seu corpo. Assim aumentando ainda mais o seu tamanho e as suas propriedades. Como por exemplo, quando ele absorveu o óleo do monstro Água Viva de Lodo. Ele ficou bem mais viscoso. E conseguia fazer algumas formas mais rígidas. Mas até aí, a sua força ainda não é grande coisa. Ele se torna realmente poderoso depois de absorver a Água do Oceano. Com o seu tamanho ficando maior até mesmo que os edifícios mais altos da cidade. Depois de fazer isso, ele se tornou a Água do Oceano Maligna. E é um dos monstros mais poderosos da associação de monstros. E como próximo em sexto lugar, temos a Centopeia Sábia. Ao todo, no anime foram mostradas quatro Centopeias. A primeira é a Centopeia Júnior. A menor de todas. E também a mais fraca. A segunda é a Centopeia Sênior. Que já era bem maior. E possuía um casco duro em volta do seu corpo. A terceira era a Centopeia Anciã. Essa já era incrivelmente maior e mais poderosa. Ela destruiu quase uma cidade inteira só passando com seu corpo. Mas agora a Centopeia mais poderosa e a maior de todas é a Centopeia Sábia. Esse monstro é muito parecido com a Centopeia Anciã. Que atacou a cidade e foi destruída pelo Saitama. Só que muito maior. Mais forte e mais resistente. Diferente da outra, essa não sofre quase nenhum dano quando leva um ataque no seu rosto. Isso além do seu casco ser incrivelmente duro. Além disso, ela também possui muitos braços humanos modificados e espalhados por todo o seu corpo. Esses braços podem se esticar e fazer ataques poderosos. O seu nível de ameaça ainda não foi revelado. Mas provavelmente, ela é em nível Dragão Superior. E agora em quinto lugar, temos a fusão do Orochi com a Psykos. Depois de estar quase morto, o Orochi usa sua capacidade de absorção para regenerar o seu corpo. Então ele tenta absorver a Psykos. No entanto, a Psykos resiste para não ser absorvida. E os dois acabam se fundindo em um enorme monstro vermelho com muitos tentáculos. O Orochi e a Psykos já eram monstros de nível Dragão. Só com a fusão, eles já seriam incrivelmente mais poderosos. Porém, eles ainda ganharam poderes adicionais por um ser que é chamado de God. A fusão do Orochi e da Psykos foi considerada a fusão mais forte de todas. Superando até mesmo a Tatsumaki. E esse novo ser acabou listado como sendo o nível de ameaça Dragão Superior. Considerado por alguns, até mesmo nível Deus. Nesta fusão, eles conseguiam usar telecinese, assim como a Tatsumaki. Eles poderiam alterar a gravidade, mudar o seu corpo com metamorfose, manipular a eletricidade, se regenerar quase instantaneamente de qualquer ataque e muitas outras habilidades. Além da sua incrível força física e resistência. Os seus ataques foram tão poderosos que foram capazes de cortar a parte superior do hemisfério do planeta. E continuando em quarto lugar, temos o Boros. O Boros nasceu em um planeta onde o clima era muito severo para qualquer ser vivo. E por isso, a sua raça evoluiu, deixando seus corpos mais fortes e resistentes. Para eles conseguirem sobreviver naquele local. O Boros ganhou superpoderes desde o seu nascimento. E eles só foram aumentando com o tempo. Apesar de todos da sua raça já serem muito poderosos, o Boros era ainda mais. Ele possuía regeneração, força física e energia de combate que superava em muito todos os outros membros da sua raça. Por ser tão poderoso, ele formou um grupo e foi passando de planeta em planeta em busca de um adversário digno. Até que ele chegou no planeta Terra e conheceu o Saitama. O Boros foi o primeiro inimigo que sobreviveu a um soco normal do Saitama. O que já é um feito e tanto. Ele foi atingido por três socos normais e o ataque especial do Saitama. Onde ele dá vários socos normais em sequência. E mesmo assim, ele ainda estava em pé, vivo. Foi só depois do soco sério que ele foi derrotado. O seu poder foi até mesmo reconhecido pelo próprio Saitama. Que o considera um oponente poderoso e até mesmo o inimigo mais forte que ele já havia enfrentado até aquele momento. E como próximo em terceiro lugar, temos o Blast. O Blast é o herói número 1 do Rank S. E todos consideram ele o herói mais poderoso da Associação de Heróis. 15 anos atrás, o Blast derrotou o líder da Vila Ninja. Um ser extremamente poderoso que criou e comandou toda a organização dos ninjas. Um pouco depois, na noite do exame de graduação da Vila Ninja. O Blast atacou a vila e saiu acabando com todos os ninjas sem dificuldade nenhuma. Apesar deles serem reconhecidos por suas técnicas mortais e a sua velocidade. E o único que conseguiu escapar foi o Sonic. O Blast possui uma força física gigante e também alguns poderes. Ele possui a capacidade de criar portais que permitem ele se mover através de outra dimensão. Além disso, a irmã da Tatsumaki disse que o Blast pode soltar laser pelos olhos. E que também possui poderes psíquicos. Ela também fala que ele poderia vencer o resto da classe S, todos de uma só vez. E agora em segundo lugar, temos o God. O God é atualmente o vilão mais poderoso de One Punch Man. Ele é uma criatura humanoide sem rosto que pode dar poderes para outros seres. Um simples humano que tinha se revoltado contra a sociedade ganhou poderes do God e se tornou uma ameaça nível dragão. A segunda maior ameaça de todas. Só debaixo da ameaça da destruição do planeta Terra. Imaginando esse poder absurdo que um simples humano ganhou, o poder do God deve ser muito mais absurdo. Ele também possui cubos especiais espalhados pelo mundo. E todos que tocarem em algum desses cubos e fazerem um desejo, vão ser julgados pelo God. Se eles forem dignos, o seu desejo vai se realizar. Mas se eles não forem dignos, eles perdem algo. Não foi especificado o que eles perdem. Provavelmente a vida. O God até agora ainda não manifestou seu verdadeiro corpo na série. Ele só apareceu na mente das pessoas. Ele é basicamente como o próprio nome diz. Um Deus. E provavelmente ele vai ser a primeira criatura na série a oficialmente receber o nível de ameaça Deus. Porque afinal, até o nome dele é o mesmo da ameaça. E finalmente em primeiro lugar temos o Saitama. O Saitama sem dúvidas é o personagem mais forte de One Punch Man. Não importa quão forte foi o seu oponente. Com apenas um dos seus socos, ele vai conseguir vencer. O Saitama é uma pessoa indiferente. Mesmo os inimigos mais poderosos não representam nenhum desafio pra ele. Então ele não leva o seu trabalho de herói muito a sério. O seu único desejo é encontrar um oponente que possa lhe oferecer um desafio. A falta de oponentes dignos levou ele a sofrer uma crise existencial. E ele mesmo disse que a sua capacidade de sentir qualquer tipo de emoção diminuiu muito. O Saitama mostrou até agora três tipos de soco. O soco normal, onde ele soca o seu inimigo colocando muita pouca força e sem esforço nenhum. Mas já é o suficiente para matar a maioria dos monstros. O seu próximo ataque é a sequência de socos. Onde o Saitama dá vários de seus socos normais em sequência. E por fim, temos o seu soco sério, seriamente sério. Este sim já é bem mais poderoso. E conseguiu mudar todo o clima de quase o país inteiro. Não importa qual inimigo apareça. O Saitama sempre vai ser o personagem mais poderoso do seu universo. Galera, se você chegou até aqui, comente aqui qual o personagem mais forte na sua opinião. Sem ser o Saitama, é claro. Eu espero muito mesmo que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, porque isso me incentiva muito a continuar fazendo mais vídeos para vocês. E também se inscreva no canal e ative o sininho. Porque desse jeito, você nunca perde nenhum vídeo novo do canal. Veja também os vídeos que estão passando pela tela, que eu garanto que você vai gostar bastante. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima e fui!